Olá pessoal, agora que nós já começamos a trabalhar com vetores, uma das coisas que são mais comuns que a gente precisa fazer é quando a gente tem uma lista de elementos, seja um número, seja um strings, seja o que for que a gente está armazenando nesse nosso vetor, na nossa array em Java, um problema que é muito comum e recorrente é como a gente coloca esses valores todos em ordem. Então, por exemplo, um programa simples que a gente poderia pensar é, dado uma lista de números, colocá-los em ordem, né? Se você pensar, essa operação de ordenação, ela tem muitas coisas práticas, por exemplo, você pode receber uma lista de elementos que você tem que colocar em prioridade para saber qual que você faz antes, qual que você faz depois, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um algoritmo, um algoritmo simples de ordenação, que é chamado de selection sort. Ele não é o algoritmo mais eficiente que nós temos para ordenar, mas ele é simples e dá para vocês já pegarem uma boa ideia de como, qual é a base, né, que você vai seguir quando você estiver usando o algoritmo mais elaborado, mais para frente, tá? Então, o selection sort do inglês, né, ordenação por seleção, ele funciona da seguinte maneira, deixa eu copiar aqui essa lista de números que a gente quer ordenar, ele funciona da seguinte maneira. Ele olha, ele olha, da lista de todos os números inicialmente, qual é o menor deles. Ele pega esse menor número, que é, nesse caso, 3, coloca na primeira posição e troca, né, o valor de onde estava o 3, né, pelo valor que estava na posição que o 3 foi colocado. Ele coloca o 9 aqui no lugar do 3. E o resto dos elementos ficam sem ser modificados, né, eles ficam desse jeito aqui. Agora, como a gente já sabe que o menor elemento está nessa primeira posição, a gente pode olhar só para o que restou da lista, né, porque o que já está aqui já é o menor. Então, eu só preciso fazer, repetir essa mesma operação para esses caras aqui que sobraram. Então, o 3 eu não vou encostar nele, e aí entre 7, entre 4, entre 6 e 9, o menor elemento é o 4, né. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar o 4 para colocar ele na primeira posição e coloco o 7 onde o 4 estava antes. Então, fica 4, 7 e o 6 e o 9 eu nem encosto, ficam do jeito que estavam. Então, agora eu sei que esses caras já estão em ordem. Por que eu sei que estão em ordem? Porque o 3 é o menor elemento de todos, foi o que eu escolhi na primeira rodada. E o 4 é o segundo menor elemento de todos. Por quê? Porque é o menor elemento dos que sobraram quando eu tirei o 3. Então, eu sei que essa primeira parte aqui já está em ordem. Essa parte aqui não está. O que eu faço? Repito a operação novamente, né. Então, o 3 e o 4 eu não encosto neles, encontro qual é o menor elemento entre 7, 6 e 9, e troco a posição do menor elemento aqui, né, o valor da posição do menor elemento que é o 6 com a posição do 7. Então, isso já fica 6, 7 e o 9, e eu não encosto. E aí, de novo, então, o 3 e o 4 e o 6, nesse momento, eu já sei que estão em ordem. Eu tenho que repetir a operação para esses dois elementos que sobraram. Na verdade, já está em ordem, né, mas o computador não sabe. Ele tem que repetir o processo até o final. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar qual elemento que é o menor entre 7 e 9, e vai falar, ah, é o 7. Então, ok, troco o 7 pelo 7, né, que é o primeiro elemento que eu estou olhando, pelo qual elemento que é o menor, troco o 7 pelo 7, não acontece nada, o 9 fica sem encostar, e aí ele iria para uma próxima rodada agora, para ver a ordem desse cara aqui, se está tudo certo. Mas como só tem um elemento agora, no final, se você tem uma lista de um elemento só, claramente a lista já está em ordem, né, porque se eu tenho um elemento, não tem como ela estar fora de ordem. Então, o nosso algoritmo acaba, né. Bom, muito bem, dá para entender aqui, mais ou menos, como funciona. E agora, como é que a gente faz isso em código, né, como é que a gente transforma essa ideia de ordinação em código Java? Bom, para fazer isso, eu vou usar aqui três variáveis. A variável I, a variável J, tá, e uma variável que eu vou chamar de mínimo, mas aqui para ficar tudo alinhado, eu vou marcar a variável mínimo com um asterisco, né, só para ficar alinhadinho. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco I valendo 0, que é a primeira posição do meu vetor, então, aqui são os índices, né, do meu vetor. Então, deixa eu avançar todo mundo aqui de 1. Esses aqui são os índices. Então, esse aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, 3 e 4. E aqui são os valores da array, né, então, são os valores. E aqui tem o I, tem o J. Eu começo desse jeito e coloco o meu mínimo aqui, com valendo a mesma, apontando para a mesma posição do I. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, eu estou trabalhando na primeira posição. Eu vou trocar, quando eu acabar essa rodada, eu vou trocar o elemento que está na primeira posição pelo menor que eu encontrar. O menor que eu já olhei até agora é o próprio 9, não encontrei nenhum elemento menor. E o próximo elemento que eu vou ver, que eu vou comparar para ver se eu acho o menor, é o elemento apontado para o J, que é o 7. Então, vamos lá. 7 é menor que 9? É menor que 9. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esse cara como sendo o menor que eu vi até agora e vou para o próximo, com o J. O I, lembrando, o I está marcando o cara que eu estou olhando agora, que é o primeiro. Bom, o 4 que está apontado é maior do que o 7, que está apontado aqui pelo mínimo, né, que eu estou com essa estrelinha? É. Então, opa, avança aqui a marcação e avança o J para olhar o próximo. O 6 é menor do que eu estou olhando agora? O 4? Não, não é. Vai para o próximo. O 3 é menor do que eu estou olhando agora? Opa, é. 3 é menor do que 4. Então, avança a marcação para apontar para o 3 e avança o J. Mas, opa, agora o J caiu para fora. Então, quer dizer que eu já olhei o vetor inteiro e já tenho a marcação de qual que é o mínimo. O mínimo está aqui, marcado pela variável mínimo, né? Então, o que eu faço? Então, eu pego o valor que está aqui no índice 4, que vale 3, e troco pelo valor do índice 0, que vale 9. Então, aqui passa a valer 3 e aqui passa a valer 9. Perfeito, essa posição marcada pelo I já está resolvida. Então, agora eu repito a operação. Só que, para a segunda posição de índice 1. O I começa ali, o J começa aqui, e o mínimo começa valendo a mesma coisa que I. E começa a comparação, né? Então, o valor apontado pelo J, 4, é menor do que o melhor valor que eu já achei? O menor valor que eu já achei? É, 4 é menor do que 7. Então, vem para cá. 6 é menor do que 4? Não, não é, avanço o J. 9 é menor do que 4? Não, não é, avanço o J. Opa, J que é para fora. Isso quer dizer que eu preciso trocar o valor apontado pelo mínimo, com o valor que está na posição que eu estou olhando agora. Então, eu troco de posição o 4 e o 7. Repito a operação agora para essa posição e verifico. O menor que eu encontrei agora é o 7, e eu vou comparar com 6. 6 é menor que 7? Opa, é. Aumento esse cara, vou para o próximo. 9 é menor do que 6? Não, não é. Avanço esse cara. Acabou, né? Caiu para fora o J. Então, agora eu tenho que trocar o mínimo com a posição que eu estou olhando agora. Eu tenho que trocar o 6 com o 7. Trocar o valor da posição 3 com o valor da posição 2. Então, aqui fica 6. Aqui fica 7. Vou para a próxima posição e recomeço. O menor que eu encontrei é o 7. Estou olhando o 9. 9 não é menor que 7? Não, não é. Avanço o J. Já caiu para fora. Acabou. Troco a menor posição, que é a apontada pelo mínimo, com a posição apontada pelo I. Então, eu vou pegar esse 7, vou tirar o 7 daqui e vou escrever o 7 aqui de novo. Então, é como se não tivesse acontecido nada. Perfeito. Avanço o I e coloco o J no que seria, o mínimo é o I também, né? E coloco o J no que seria a próxima posição. Não, mas a próxima posição não existe, já acabou. Então, eu trocaria, vamos dizer assim, o mínimo com ele próprio. Eu tiro o 9, coloco o 9 aqui de novo, não muda nada. O I avança, caiu para fora do vetor e acabou. Então, a gente tem aqui o resultado da ordenação. Então, essa é a ideia. Como é que a gente escreve isso no código? Bom, agora ficou fácil, né? Eu já dei as variáveis, já dei o passo a passo. É só a gente escrever isso que eu já falei em forma de código, né? Bom, para ordenar alguma coisa, a gente precisa receber os números que a gente quer ordenar, né? Vamos fazer com números, que é simplificar a vida. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar e pedir para o usuário quantos números você vai querer digitar. Chamar de N, né? Então, vai ser .getInt, nextInt, desculpe. O usuário digita o N, que é o número de elementos que ele vai dar para a gente. Próxima coisa, agora a gente precisa do vetor, né? Eu vou chamar de V, que é o vetor que vai guardar os elementos. E ele vai ter N elementos, né? Então, desse jeito, a gente cria um vetor com N inteiros. E agora a gente precisa preencher os números que o usuário quer dentro desse vetor, né? Precisa usar um for. Então, para cada posição do vetor V, indicada por I. Então, de 0, 1, 2, tal, 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 tal. O vetor na posição I, né? De 0 até N menos 1. Lembrando que os vetores têm os índices iniciados em 0, né? Eu vou falar simplesmente para o usuário digitar o inteiro para eu preencher. Feito isso, bom, agora eu preciso colocar o vetor em ordem, né? Como a gente faz para colocar em ordem? Bom, a gente vai precisar dessas variáveis aqui, né? O I, J e o mínimo, né? Que a gente trabalhou ali. O I é o cara que vai varrer de 0 até 4, que são os índices do vetor. Então, o primeiro for que eu vou colocar aqui, ele vai varrer de 0 até 4, que na verdade é o tamanho do vetor. Beleza. Aí agora eu preciso de uma variável que vai guardar a posição mínima, que eu vi até agora. E aí a gente, lembrando do algoritmo que a gente fez aqui em cima, na linha 19, o mínimo começava valendo sempre igual ao I que eu estava naquele momento, né? Então, se o I estava aqui, o mínimo começava valendo aqui. E aí depois a gente ia avançando ele se precisasse, né? Mas a gente fazia valendo igual. Então, o mínimo começa valendo igual a I. E agora a gente tem que varrer o J, né? O J, que a gente usou ali em cima, ele começava sempre valendo a posição seguinte ao I, e ele ia indo até o final do vetor de novo, né? Então, a gente tem um loop aqui, um laço dentro do outro, um laço alinhado, quando a gente fala, quando isso acontece. E o valor do J é sempre o valor do I mais 1, né? Porque ele sempre começa no valor seguinte, no índice seguinte do vetor. E da mesma maneira, ele vai até o final do vetor, né? Então, eu posso fazer isso aqui. J mais mais. E o J vai varrer da próxima posição. Então, por exemplo, imagina que a gente estivesse aqui, vai varrer dessa posição até o final. A cada passo, o que a gente faz? A gente verifica se o número apontado pelo J é menor do que o mínimo que eu vi até agora. Se for, o mínimo passa a valer o J, né? Então, por exemplo, se aqui estivesse nessa situação e aqui eu tivesse o número 2, ele ia verificar que o 2 é menor do que o 4, então ele ia avançar o mínimo pra cá e depois ia avançar o J até o final, o J ia cair pra fora e ele ia ter que trocar o 2 pelo 4, né? Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente verificar se o valor do vetor na posição apontada pelo mínimo é menor do que... Ou, na verdade, né? Se o valor do vetor apontado pela posição J é menor do que o valor apontado pelo mínimo. E pra isso a gente usa um if, né? Então, se o valor apontado pelo J, né, for menor que o valor apontado pelo mínimo que eu conheço nesse momento, se isso for verdade, então a gente troca, né? O mínimo passa a valer igual ao J. E a gente vai até o final do vetor fazendo essa comparação. Bom, acabou o J. O J caiu pra fora, né? Como a gente fez aquela... Durante... manualmente ali. O que eu faço? Bom, nesse caso, então, agora eu tenho que trocar. O valor que está apontado pela posição I tem que ir pro valor apontado pela posição mínimo. Só que eu não posso pegar o mínimo e jogar pra cima desse, ou esse pra cima desse, porque não vai sobrescrever, né? Se eu, por exemplo, copiar o 4 e jogar por cima do 2 aqui, eu perdi o 2. Então, eu tenho que guardar isso numa variável temporária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável temporária aqui. Essa maior de minhas variável temporária vai fazer o seguinte. Ela vai guardar o valor do vetor na posição I, temporariamente, né? Depois, o valor na posição I, que eu já guardei o valor dele, vai receber o valor na posição mínimo. Então, nesse momento, o que está acontecendo aqui é... Esse cara está assim, né? Eu peguei esse valor e copiei por cima. Mas eu tenho uma outra variável aqui, que eu chamei de temp, que está valendo o 4 que eu tirei de lá, né? Então, eu tenho que colocar agora o 4 na posição definitiva dele. Então, V em mínimo, recebe a variável temporária. Então, salvei o valor de V de I em temp, passei por cima do V de I com o valor de mínimo e coloquei o valor do mínimo que estava antes no V de I, que é o temp. Troquei de posição. A hora que ele sair desse laço aqui, né? Do laço, esse laço aqui, quer dizer que ele acabou a execução. E aí, nosso vetor está em ordem, né? A princípio, a gente não precisaria olhar a última posição aqui, né? Igual a gente fez na mão, né? Mas, tudo bem. Por questão de simplicidade, a gente pode deixar desse jeito. Isso não vai fazer grandes diferenças no tempo de execução. Agora, a gente precisa imprimir o resultado, né? Para saber se funcionou. A gente pode fazer um for de novo, indo de 0 até N. E eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um print F aqui, porcentagem D, para imprimir um número e um porcentagem em carácter aqui. A gente vai usar o mesmo truque que a gente fez no exercício anterior, né? De separar as letras das palavras, né? Então, o que eu imprimi como o valor vai ser o valor do vetor na posição I, né? Então, eu estou varrendo de 0 até N. É menos 1. E, depois, o valor do carácter que eu vou colocar ali, ele vai ser... Então, se o I for igual a N menos 1, quer dizer que é o último, né? É o último cara que está sendo executado. Então, se o I for igual a N menos 1... Vou colocar parênteses aqui para deixar claro qual que é quem vai rodar. Quer dizer que ele é o último. Se ele for o último, então, a gente vai imprimir um barra N. Né? Uma quebra de linha. Opa, não é aspas duplas aqui, aspas simples, porque é um carácter, né? Não é um extremo. Se não, caso contrário, eu vou imprimir um espaço, né? Para os números ficarem espaçados. Ok. Acho que temos o suficiente agora para fazer um teste. Então, eu vou criar aqui um terminal para a gente rodar. Vamos tentar compilar esse cara. ver se está tudo certo. Então, vamos ordenar. O Java ordena. Ele compilou. E agora a gente pode testar com a mesma entrada que a gente usou, né? Para fazer o nosso teste. Se para essa entrada já não funcionar, tem alguma coisa muito errada. Então, vamos ver aqui. Java ordena. Aí ele pergunta para a gente. A primeira coisa é quantos números eu vou digitar. Vou digitar cinco números. Muito bem. Então, é nove, sete, quatro, seis e três. E aí ele está dizendo aqui que houve um problema de conversão aqui, né? Ele está dizendo que isso aconteceu aqui na nossa... nosso código na linha 46. Vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. Ele está reclamando aqui, ó. Ele está dizendo que eu estou passando uma coisa para o C, que deveria ser um carácter, né? E eu passei um string. E se a gente olhar aqui, olha só. De fato, aqui eu até passei um carácter, mas aqui eu passei um string, né? Um negócio esquisito, né? Isso aqui está errado. Então, pronto. Agora sim. Agora eu estou passando um carácter quebra de linha, um carácter espaço. Engraçado que eu cometi o erro aqui e recometi o erro aqui depois de corrigir o primeiro, né? Vamos lá então agora. Recompilamos. Vamos executar. Eu não lembro mais os números prontos. Estão aqui. Então, vamos rodar. São cinco números. Nove, sete, quatro, meia, três. Três, quatro, seis, sete, nove. Como a gente já esperava, né? A gente pode testar alguns casos extremos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer, eu quero ordenar zero números, né? O que acontece? O problema simplesmente termina, porque ele não vai ler nenhum número, porque são zero números. E não tem que imprimir nada, porque também são zero números, né? Então, está tudo certo. Outro caso que a gente pode testar é quando a gente vai editar um único número, né? E parece que ele funciona. Com um número, também não tem nada a fazer, já está em ordem. A gente pode testar aqui com outras entradas. Por exemplo, sete entradas. Então, vamos botar uns números diferentes aqui. Números negativos, por exemplo, para ver o que acontece. Então, menos dois, zero, um, cinco, quatorze, trinta e sete. Trinta e sete. Então, está aqui o primeiro exemplo de algoritmo de ordenação. Esse algoritmo é chamado de selection sort. O coração dele, essas linhas aqui que estão marcadas em azul. Ele não é o algoritmo mais eficiente que nós conhecemos, mas é um algoritmo bom para o que a gente vai fazer em seguida. Tá legal? No próximo vídeo a gente vai usar esse algoritmo para resolver um outro problema. Até lá.